O Ministério Público Federal move a ação contra os responsáveis pela festa do peão de Barretos. A instituição que realiza o evento teria omitido informações na prestação de contas sobre repasse recebido pelo Ministério do Turismo. O Ministério Público Federal denunciou três integrantes do grupo Os Independentes por falsidade ideológica e crimes contra a fé pública. A instituição que é responsável pela festa do peão de Boiadeiro de Barretos teria omitido informações na prestação de contas do repasse recebido pelo Ministério do Turismo para a realização do evento. Esses números não foram repassados como deveriam ter sido feitos. Então o Ministério Público Federal chegou à conclusão de que eles não eram os números reais. Portanto, eles podem ter sido alterados ou possível um erro de cálculo. Os Independentes receberam em 2010 aproximadamente 2 milhões e 200 mil reais para a realização do evento. Também foram arrecadados cerca de 2 milhões e 800 mil com bilheteria. Mas os organizadores omitiram os valores recebidos por patrocinadores, que ultrapassam 4 milhões e meio. Seria um total de 9 milhões e 600 mil reais. Mas os responsáveis declararam pouco mais de 5 milhões e 600 mil. Também disseram que a maior festa de peão de Boiadeiro do Brasil ficou com prejuízo de 245 mil reais. É uma conta difícil de entender que nem a calculadora do Ministério Público Federal deu jeito. O patrocínio é uma fonte de receita que deve ser contabilizada na festa. Se houve entrada de recurso a título de patrocínio, não pode haver o convênio para o repasse de valor a um evento que já é autossustentável. O Ministério do Turismo tem a função de fomentar e desenvolver o turismo em situações onde o próprio evento não consegue gerar essa fonte de recurso. Se ele já dava lucro, não precisa do Estado dar mais dinheiro para eles. Por meio de nota, o grupo Os Independentes informou que não existe decisão judicial contra os ex-presidentes por desvio de recursos federais. Diz ainda que existe apenas uma denúncia que a defesa não teve conhecimento e que o próprio juiz deixa claro que cobrança que não coincide com parceria não caracteriza crime, completa dizendo que aguarda o prosseguimento da ação penal que será aprovada a correta utilização de recursos, sem qualquer delito por parte de seus membros. Para o vice-presidente de uma organização ligada ao turismo, toda prestação de contas deve ser criteriosa. E convênios que visam promoção de eventos culturais precisam ter transparência. Tudo isso tem que ser discriminado, quer dizer, não pode ser feito uma coisa aleatória. Terminado o evento, a entidade que recebeu esse recurso tem que prestar conta e dizer que aquele recurso foi usado naquela finalidade que estava apontado na rúbrica do plano de trabalho. Além da apuração do Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União também analisa a regularidade da prestação de contas do evento feito pelo grupo Os Independentes. A punição requerida vai além da devolução do dinheiro que foi recebida de forma incorreta. Pois, para se fazer essa prestação de contas, tem que se falsificar documentos e balanços contábeis. E a denúncia é exatamente de falsidade ideológica, que documentos foram falsificados para aumentar o lucro. Infelizmente, isso foi uma prática muito comum no Brasil e a gente espera que isso termine, porque é inadmissível que o cidadão use o recurso público com terceiras intenções, quer dizer, com Caixa 2, com essas coisas, não é possível que o país conviva com isso de forma permanente. Rafael Aguiar, de Barretos, para o Jornal da Clube. Gislene Lopes está ao vivo e traz mais informações, Gislene. É, Pus, um assunto polêmico esse. Quem fala com a gente agora é o advogado Jean Alves. Doutor, as ilegalidades apontadas pelo Ministério Público Federal devem ser divididas no âmbito criminal e civil. Por quê? Boa tarde, Gislene, Paulo e a você que nos assiste. É importante evidenciar para a população que os ramos do direito, eles são independentes e cada qual busca uma proteção específica. Então, enquanto no âmbito civil o Estado buscará a reparação, o ressarcimento dos prejuízos sofridos, o âmbito penal busca responsabilizar a pessoa que cometeu eventual ilícito penal, como no caso da matéria. Então, temos a prevenção geral, que é o anúncio de que se praticada uma conduta haverá uma consequência. E a prevenção especial, que é justamente a pena, com o seu caráter de corrigir essas distorções sociais que se apresentam de formas, de maneiras criminosas. Doutor, se for comprovado aquilo que a Procuradoria da República diz, significa que os organizadores da festa do peão de Barretos lesaram todos os contribuintes do país? Infelizmente, a partir do momento em que o Ministério do Turismo embarca neste projeto, anunciando o evento como se fosse público, fazendo uma parceria, os organizadores estavam cientes em que devem abrir mão do lucro inerente à atividade pública. Então, os recursos do Estado eram justamente para sustentar o evento e eles estavam cientes que deveriam abrir mão do lucro. Lembrando aqui a passagem do professor Clóvis de Barros Filho, quando há o foco somente no resultado, não há uma ilusão de ótica, mas sim uma ilusão de ética de uma modo geral. E nós não podemos esperar esse tipo de atitude, tanto das pessoas privadas, quanto também exigir uma maior fiscalização por parte dos ministérios ao dispor um recurso público, que poderia, por exemplo, proteger outras áreas deficientes da nossa região, como é o saneamento básico, a segurança pública e, sobretudo, a saúde. Os organizadores da festa disseram que o rodeio de 2010 deu prejuízo para o grupo. Esses exageros são levados em consideração no julgamento da causa? Sim, o artigo 59 do Código Penal é claro ao estabelecer que os motivos, as circunstâncias e até mesmo a personalidade da pessoa deverá ser levada em consideração para a fixação da pena base. Então, o juiz poderá, no crime de estelionato, por exemplo, que tem a pena de 1 a 5 anos, elevar a pena diante das circunstâncias peculares dessa situação, em especial o valor elevado que foi omitido. E também é preciso lembrar que há uma causa de aumento de pena porque justamente o Estado figura como vítima. E o parágrafo 3º do artigo 171 é claro em dizer que há um aumento de pena em até um terço em razão da vítima ser o Estado. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pussi. Ok, até já.